Fala Curitiba, estamos aqui em mais um programa do Curitiba Podcast, hoje eu estou com um convidado muito especial, conheci ele aqui num evento ao vivo da empresa Avante, né Avante? Avante Franquias. Avante Franquias, sensacional, especialista em... como é que é? Eu esqueci, eu sabia que eu ia esquecer. Especialista em performance. Deixa eu falar bonitinho, performance em balde marketing. Juliano Trevisan está comigo aqui, vamos conversar bastante. Fala Juliano, obrigadão pela tua presença. Tranquilo, obrigado você pelo convite, fiquei lisonjeado. Legal, cara, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes dos bastidores, né, e uma coisa eu fiquei muito intrigado, que eu falei, segura que eu quero te perguntar aqui, você é especialista em inbound e em performance de marketing, o que é, tudo o que é, como é que é, como é que funciona? Então, o inbound marketing é uma metodologia de marketing digital, que é muito usado hoje em dia, que é com base em produção de conteúdo, né. Em resumo, eu produzo muito conteúdo, né, eu nutro minha audiência para depois lançar alguma coisa, né. O inbound marketing também envolve automação de processos de marketing, então conversações automáticas, tanto por e-mail, por WhatsApp. E para eu trazer toda essa audiência, eu preciso ter um conhecimento de links patrocinados, que daí são campanhas pagas no Google, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. É a geladeira da Americanas, que persegue todo mundo, né. Sim, né, entrou no Google, depois vai te rastrear lá. Sim, exatamente. É aquele anúncio que você entra e sempre te persegue. Então, eu acabei me especializando nessas duas áreas, porque uma complementa a outra, né. Legal, mas o que eu queria te perguntar antes, que eu deixei o... Que a gente conversou antes, que você é advogado também. Sim. Advogado, da onde que... Que confusão é essa? Cara... É muito distante um... Tudo bem, os dois são meio nerd, né, mas um é... Um é, meu, enfiado nos livros, né, lei, chato pra caralho, não sei como alguém consegue fazer direito. E outro é o marketing, que é legal também, brinco bastante ali. Como é que foi? Hoje você atua ainda como advogado? Não, eu parei de atuar há mais ou menos um ano, né. Eu cancelei minha ordem, porque enfim, tem alguns custos, né, que você tem que arcar quando você tá com a sua OAB ativa. E como eu tava trabalhando só com marketing, eu acabei cancelando minha ordem, né. Mas da onde que surgiu isso? Na real, eu falo assim que a minha vocação sempre foi comunicação. Eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidadezinha de Porto União, não sei se você conhece. Eu já passei, já passei. Já passou por lá? Eu já passei. Eu falo que eu sou de Santa Catarina, o pessoal sempre pergunta, mas você é da ilha do continente, como se em Santa Catarina só tivesse praia, né. Só tivesse Floripa, né, só tem Floripa. É, tanto que esse sotaque é de lá, né. Ah, entendi. É de lá do interior. E a minha família, ela até então, até eu entrar na faculdade, era uma família bastante humilde, né. Assim, a nossa situação já estava um pouco melhor, quando eu era mais novo, a gente, enfim, já aconteceu de faltar comida, quando eu era criança. E isso a gente demorou um pouquinho pra quebrar isso, né, e pra conseguir ter uma ascensão. E quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha essa dificuldade financeira, e eu tenho um irmão gêmeo. Ah, que legal. Eu tenho um irmão gêmeo. Então, eram dois da família entrando na faculdade. Nossa, e puxa, hein. E lá na época só tinha faculdade particular, né. Tinha uma faculdade pública das áreas de pedagogia, as áreas de docência, mas faculdade de qualquer outra área era particular e ponto. Então, a forma que eu encontrei de conseguir fazer uma faculdade foi me matar de estudar e passar no ProUni. Passei no ProUni, e na hora eu tinha que escolher que curso que eu ia fazer. As minhas primeiras opções foram jornalismo, comunicação, e a minha segunda opção foi direito. Que ano isso, mais ou menos? Foi em... 2000 e... Meu Deus, eu sei lá. Começo de 2000? 2007. É, porque nessa época... Porque um tempo atrás não tinha tanta variedade de curso, né. Era mais direito, engenharia, administração. Era essa a fase, não? Era essa a fase. E era a fase também que o ProUni ninguém entendia direito como funcionava. Eu não tenho ideia de como funciona. Imagina, foi há quase... Há 20... Há 15, 14 anos atrás. Então, não tinha propaganda na TV, não tinha muita informação, mas eu quis achar uma forma de eu conseguir fazer uma faculdade. Você queria fazer uma faculdade? Eu queria fazer uma faculdade. E foi a forma que eu achei. Eu me matei de estudar, tanto que eu lembro que do colégio, acho que eu fui o único que consegui passar para a próxima fase naquela época. E... Só que eu consegui vaga só em direito. Eu não consegui vaga em comunicação. Ah, foi o que deu ali e você pegou. E era o que tinha. Bora. Então, eu consegui meia bolsa, mas já me ajudou muito, né? Sim. Teu irmão também? Meu irmão não. Teu irmão não conseguiu. Meu irmão não conseguiu. E eu falei, cara, meu pai e minha mãe não têm condições de pagar duas faculdades. Então, eu comecei a trabalhar para pagar a outra metade da minha faculdade. E a outra metade foi subsidiada pelo ProUni, né? E na época era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha. Daí, mais tarde, acabei entrando para o exército, que era uma oportunidade de ter um rendimento a mais também, para conseguir pagar a faculdade também. Entendi. E eu tentei me apegar a isso, né? E eu me apeguei a isso por muitos anos. Cheguei a fazer uma especialização em direito público pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, mas a idade começa a bater. Eu cheguei nos 30 e eu parei e pensei, tá, mas e o meu propósito, né? Estava odiando. Estava fazendo direitinho, estudando, mas... Estava fazendo tudo o que tinha que fazer, mas... Mas não era, não tinha paixão. Não, não tinha paixão. Exerceu tudo bem, mas não tinha paixão. E a grande virada foi quando eu recebi uma oportunidade numa escola bem conhecida aqui de Curitiba, da área do pessoal de direito, que eu... Eu posso falar nomes de empresas? Por mim. Tranquilo? Tranquilo. O nome é curso jurídico. E é uma escola bem tradicional para advogados aqui. E eu recebi uma oportunidade de entrar numa vaga, né? De início eu queria ser professor, né? Na área de... Tem um pouco a ver com comunicação, então eu trouxe a área de direito, né? Tá. E juntei com a área de comunicação, mas não tinha vaga. Tinha uma vaga no marketing, para fazer divulgação nas faculdades. E eu falei, cara, vai essa mesmo, né? Estava procurando emprego, tinha recém-me mudado para cá, do interior, e entrei. Formado em direito, advogado, comecei a trabalhar como agente de marketing. Eu ia em todas as 30 faculdades de direito de Curitiba, agora deve ter mais, divulgar o curso. E daí, enfim, eu comecei a tomar gosto, comecei a estudar e comecei a crescer dentro da empresa. Cheguei até um cargo de direção de marketing lá dentro, de gerência de marketing, né? Mais tarde acabei saindo, tive uma agência, mas... Você chegou a ter uma agência? Cheguei a ter uma agência. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Tá. Uma agência com foco em pequenos empreendedores, né? Então a gente oferecia soluções mais fáceis e mais baratas, né? Certo. E deu muito certo, enquanto deu, né? E, enfim, foi aí que eu descobri minha vocação. E foi aí que eu... E você apaixonou e largou o direito, abandonou? Larguei. Eu cheguei a trabalhar com direito há uns dois anos atrás, porque surgiu uma oportunidade correlacionada no escritório aqui em Curitiba. Então, nessa oportunidade, eu tinha assumido tanto um departamento de marketing do escritório, quanto também advogava. Então, como era correlato, eu cheguei a advogar. Mas, realmente, assim, eu me dei conta quando eu me enxerguei, quando eu olhei para mim mesmo. Foi uma questão de autoconhecimento. Eu vi todo o sofrimento que eu tinha. Sofrimento, eu digo assim, a dificuldade que eu tinha de redir uma peça, de estudar uma ação. E toda a facilidade que eu tinha de estudar qualquer assunto que relacionasse marketing. Isso é paixão, né, cara? Você vai fazer o que gosta, é outra pegada, né? E eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? E foi a grande virada, assim. Aí você pegou, começou a estudar, autodidata. Autodidata. E foi... É, tem um monte de cara fundido aí, né? É, daí eu tirei algumas certificações do Google, que são provas em inglês aí que você tem que fazer, algumas provas bem difíceis para você ter um certificado, ou seja, você... O Google dá o aval falando que você pode fazer aquela campanha, né? Comecei o MBA de gestão de marketing, que eu estou terminando. Ah, não é tão autodidata assim, você também vai... Mas o MBA, ele é muito teórico, né? Ah, entendi. Ele é muito teórico. Não, sim, eu sei que é tempo com a ferramenta, eu sei que você tem que estar ali mexendo todo dia e isso é melhor do que qualquer tipo de curso. Sim. Mas você também busca uma certificação. Sim. Não vai só na autodidata. É, e na real, assim, essa é muito mais uma preocupação minha de colocação no mercado do que algo que eu tenho para mim, né? Porque hoje, né, os últimos três projetos que eu trabalhei, até mesmo os projetos que eu estou hoje dando conta dentro da Avante, né? Que é uma rede de expansão de franquias, foram devido ao meu LinkedIn, né? As certificações que eu apresentei lá e as empresas que entraram em contato comigo. Ah, legal. E isso é muito curioso, porque quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, tem isso, tem... Os últimos três projetos que eu trabalhei, nos últimos quatro anos, as empresas chegaram até mim através das minhas certificações, dos meus trabalhos no meu LinkedIn. Ah, eu achei que as tuas certificações eram meio que pela tua trajetória. Não, é um documento. Não, não, não. Pela tua trajetória, ah, eu fui lá, me especializei. Mesmo não gostando de direito, trajetória na vida. Ah, sim. Desculpa, fiz mal a pergunta. Perdão. Trajetória na vida. Então, você foi lá, mesmo não gostando, mas você pegou, foi lá, certificou, aí fez pós. É por isso que eu imaginei que você tinha ido para coisas, pela má cultura que você teve de trajetória de vida. Não, foi... Foi planejamento profissional. Planejamento profissional. Planejamento profissional. Hoje você atende exclusivamente a Avante. Eu atendo exclusivamente a Avante, né, e lá eu atendo... Um monte de franquias. É, eu atendo umas 12 redes de franquias, mas, né, intercalado eu acabo atendendo outras redes, porque volta e meia eu tenho que resolver alguma coisinha para uma franquia ou outra. Eu vou ligando e desligando o ar, tá, porque fica muito forte. Sim, tranquilo. Tá, legal. E você também comentou comigo aqui, a gente estava conversando um pouco antes, também fiquei curioso. A gente vai passar por tudo ali. Me conta um pouco sobre a coisa, você tem uma banda, você tem um grupo, como é que é? Isso, então. Uma das minhas... Eu digo assim, que todo profissional de marketing é um pouco artista, né? Você tem que... É a criatividade. Eu faço podcast, né? Não, não. Eu faço podcast. Sim. Eu faço vídeo e faço podcast. Não, é um ser criativo, né? Sim. Então, todo profissional de marketing acaba sendo um profissional plural, né? Sim. Você deve... Teus amigos todos... Todos, cara. Devem ter outras áreas. Todos. Um é músico, tem tudo ali, sempre tem... O que você faz a mais? Cuida de gato. Cuida de gato. Olha aí, ó. Ela destra grato. Ela põe roupinha no gato, cara. Põe roupinha no gato. Dorme de roupa. Pijama, dorme de pijama. Então, é uma arte? É uma arte. Lógico. E aí? Então, e daí uma das minhas paixões é a música, mas a música clássica. E foi uma coisa, assim, que eu não tinha nada na minha vida pra gostar disso, né? Eu já falei que eu vim de uma família humilde, né? Eu não tive muitos contatos com artes mais elitizadas, né? Na minha infância. Foi algo realmente que eu tomei gosto. E quando eu vim aqui pra Curitiba, eu comecei... Eu busquei isso, né? Na infância. Na infância, ali no início da adolescência, eu acabei participando em alguns... Uns coros da escola. E eu gostei. E eu comecei a estudar. E comecei a cantar. E comecei a escutar. E comecei a participar. E quando eu vim pra Curitiba, eu busquei isso, né? E eu acabei recebendo um convite pra participar de um coro profissional. A partir de um trabalho que eu fiz, que foi no Apera de Arame. Um concerto que teve lá no grupo que eu fazia. Nossa, o cara é mil utilidades mesmo. E na plateia tava o Alexandre Mosker, que ele é tenor da Camerata. Ele é um cara, assim, excepcional, sabe? Ele é um grande mestre, assim, pra mim. E ele me chamou pra fazer parte desse grupo profissional que é o Otávio Abbas. Que é um coro masculino. É só homens que cantam. Mas não tá se apresentando agora devido à pandemia. Por conta da pandemia aí, eu acho que vai já pra um ano já sem atividade. E a gente tava com viagem agendada pra representar o Brasil no exterior. Ah, o negócio é sério mesmo. A gente tinha dois convites aí. Se eu não me engano, um era na Alemanha. E o outro... Eu não vou lembrar onde que era o outro. Mas eram dois convites pra representar o Brasil. O canto coral masculino do Brasil. Nossa, que legal. É fora do... Mas isso vai voltar depois que toda essa loucura passar? Eu espero que sim, né? A gente chegou até a fazer um clipe, né? Que legal. Por videoconferência, né? Pro nosso público e tal. Mas é uma coisa que é um pouco mais difícil de manter. Mas volta e meia, com pequenos grupos, né? O Otávio tá gravando algumas coisas. Mas você estudou também? Foi na mesma linha? Cara, isso daí... Foi pra cantar ou é talento? Não, isso foi autodidata mesmo. Isso foi... Eu fiz algumas aulas na infância, mas... Foi estudando, foi ouvindo, foi... E treina canto e vai... Solta a voz e dá tudo certo. É uma área assim que não é muito difundida, sabe? Mas o Otávio, por exemplo, fez a abertura do Festival de Ópera do Paraná. Há uns dois anos atrás. A gente participou de alguns festivais. Ganhou aí cinco vezes seguidas o Festival de Canto Coral. Mas é uma coisa assim que é um pouco escondida, né? O pessoal não costuma ouvir falar. Desculpa, mas eu não tenho muito esse conhecimento. Sim. Eu sou meio fechadinho ali, né? Não tenho, mas eu achei o máximo. Eu vou até buscar conhecimento. Você me passa depois os links? Ah, eu passo. Pra eu ver, pra eu conhecer os vídeos. Agora voltando. Agora eu já conheci... Agora eu já conheci um pouquinho dele aqui, né? Já puxei o currículo. Agora deixa... Onde você tá mais atuante, eu que tenho bastante perguntas. Porque não adianta, né? Todo mundo tá trabalhando. Hoje tudo é na internet. Eu dependo da internet. Eu dependo de tráfego. Eu dependo de fazer um trabalho patrocinado. Qual que é a... O que você hoje, você acha que é a diferença? Uma vantagem de quem tá anunciando com um patrocinado pago? Cara, uma vantagem é você conseguir alcançar uma audiência que também quer te conhecer, né? Tá. Porque hoje qualquer anúncio pago... E isso é uma grande mentira que contaram uma vez. Que campanha de marketing é só pra gastar dinheiro. Porque tem muito empresário que ainda pensa assim. E é uma mentira que eu, dentre tantos outros profissionais, tento desmitificar, né? Hoje em dia, com uma campanha bem estruturada, você vai só potencializar teu resultado. Tá, mas não é ali, eu sei. Isso eu sei, não é apertando o botãozinho e pulsionário. Você sabe que isso aí dá... Exatamente. E você sabe que isso é roubado. E é o que eu falo sempre pros clientes, né? Então assim, você tendo um bom planejamento, você consegue fazer segmentações absurdas numa campanha de tráfico, né? Por exemplo, numa campanha de Facebook, eu consigo atingir pessoas que têm um relacionamento e passam o Natal longe da família. Então assim... Muito específico, né? É muito específico. E se nenhuma TV vai te dar com ponto de bop, nunca? Isso. E vai ser muito mais caro. E então assim, a grande diferença tá hoje no marketing, né? Justamente em todas essas ferramentas que o marketing digital engloba. Que é o quê? Os posicionamentos que eu tenho, as plataformas que eu tenho, os públicos que eu consigo segmentar. Eu consigo esse nível de especificidade, de atingir meu público, que eu não consigo em outras ferramentas. Eu não consigo num jornal, num impresso, eu não consigo numa TV. E é isso que é um pouco mistificado ainda entre os clientes, entre as empresas. E quem consegue entender isso, cara... Nossa. Quem começa do zero, por exemplo, o cara quer começar do zero, uma pequena empresa. Vamos lá, baseando um pouco na tua antiga agência. O cara começou do zero. O cara tem, vamos por... Vou fazer um desafio aqui, advogado de álcool, você é bom mesmo. Vamos lá. O cara tem um café. Um café e tá precisando aumentar o movimento dele. Ele não tem Instagram, não tem Facebook, não tem YouTube, Twitter, LinkedIn, nada. Ele é zero. E ele precisa, a partir daquele momento, começar a trazer... Ele vai contratar a tua agência. Quanto tempo, a partir do momento que ele te contrata, quanto tempo depois ele vai começar a ter resultado? Um mês, dois, depende? Cara, pra produtos, né? Como você deu o exemplo de uma cafeteria. Isso é bem importante dizer que marketing não é receita de bolo. Eu sempre falo isso. Por isso que eu coloquei um... Então, pra uma cafeteria é uma ocasião. Agora, se eu for falar de uma empresa aí que... Com um grande produto, acima de 300 mil, como são os clientes que eu trabalho, aí tem um tempo de maturidade do lead muito maior, né? Mas pra uma cafeteria, se eu conseguir estruturar uma rede social com o cliente, né? E hoje tem ferramentas pra isso, né? A pessoa não precisa, por exemplo, começar uma página do zero. Você sabia que tem como começar uma página já com 5 mil seguidores? Nossa, eu não tenho ideia. Como isso, cara? Mas não comprando seguidores, você é roubado. Não, você consegue espelhar o teu perfil criando uma página no Facebook. Você não precisa começar do zero. Eu, por exemplo, eu tenho 10 mil amigos. Eu consigo espelhar o meu perfil e criar uma página com base no meu perfil. Minha página vai começar com 10 mil seguidores. Eu fazendo isso num dia, subindo 5 publicações pra não deixar um perfil fantasma, um produto com um ticket bem baixo, como você passou, que é uma cafeteria, no dia seguinte já tá pra montar uma campanha já ali de alcance, né? Uns 2 quilômetros. Esse alcance sempre tem que ser também de acordo com a região, né? Certo. Se eu já tava conversando com um cliente, eu falei, cara, eu faço campanha de alcance de 2 quilômetros. Ele falou, cara, aqui não dá certo. Porque aqui é Rio de Janeiro. A minha aula começa às 6h30 e é o horário do rush. Então a pessoa que está 2 quilômetros aqui, ela não vai vir até aqui. É muito longe no trânsito. É muito longe no trânsito, né? Então também tem a ver com cada região. Entendi. Mas pra produtos com valor mais baixo, cara, eu acredito que em uma semana ali, fazendo uma campanha, você já começa a ter um resultado. É rápido, né? É. Esse prazo segmentando o público, colocando por região. E esse prazo ele vai aumentando. Quanto mais alto o valor do teu produto e quanto menos conhecida a tua marca, né? Que essa também é uma estratégia anterior à campanha, que é o brand. Que é por isso, por exemplo, que eu tenho que estruturar uma rede social. Sim. É por isso que eu tenho que pôr minha marca no Google. É por isso que eu tenho que ter um site, né? Maior vai ser o prazo pra você fechar um contrato. E esse cliente tem que também trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Tem que publicar. Não adianta achar que vai... Isso eu já escutei muito. Não adianta jogar na conta da agência e achar que vai rolar um milagre. É porque assim, cara, quem melhor conhece teu público é você. É. Se você não publicar... Mas não quer. A maioria não quer, né? A maioria quer jogar a conta ali e achar que vai rolar um milagre. Às vezes até assim dá certo, né? Porque é tão forte a internet, né? As campanhas dão tão resultado que acaba tendo resultado de... Mesmo que o cliente não se esforce. Mas se você se esforçar, o resultado é muito, muito melhor. E eu te digo assim, cara, até pelas carteiras que eu atendo hoje. Eu ativo campanhas no mesmo dia. Já começa a ter leads pros vendedores atenderem, né? Nossa. A gente tem um processo um pouco diferente porque são produtos com valor mais alto. Então a gente sempre tem um gerente que atende e tal. Tem todo um processo, né? Mas as campanhas que eu ativo normalmente no mesmo dia já tem lead caindo. Isso é uma questão de segmentação, né? De escolher bem o interesse, de entender bem a tua persona, né? E há quanto tempo você já faz isso? Cara, eu já trabalho com inbound, com performance que são os links patrocinados. O que é link patrocinado? É conversão. O anúncio lá do Google, do Facebook e tal. Tem um pouco mais de tempo. Tem uns nove anos. Nossa. Mas com inbound tem uns sete, seis anos. A TRD Station, que é um player, né? Ah, sim. Do inbound marketing. Eu fui um dos primeiros clientes deles aqui em Curitiba. Que legal, cara. É, eles nem eram conhecidos. Eles ainda faziam atendimento por câmera, né? Que hoje em dia é impossível eles fazerem isso, né? Porque eles têm muitos clientes, né? Inclusive foi vendido para... Foi vendido? É, por acho que dois bilhões ontem. Dois milhões? Bi. Bi. Alguém está afim de comprar uma produtora lucrativa aqui? Muito boa a produtora. Eu não faço dois bi, eu faço dois mi milhões. Dois bi. Está fechado, eu vendo já. Cara, eu vou confirmar essa informação. Eu vi ontem, eu fiquei assim... Cara, mas se eu não me engano, dois bilhões. Não, mas é isso que você não trabalha. Eu já entrei em contato comigo algumas vezes. Sim. Mas para mim naquele momento não funcionaria. Sim. Não, é sensacional a plataforma deles. Mas tem que utilizar tudo o que eles oferecem, né? Se for utilizar só para enviar um e-mail, daí já não fica caro. É, porque eu lembro, não era muito barato. Por isso que na hora... Não, não era. É barato se você for usar tudo. Exatamente. Para uma empresa que tem um porte maior. Agora uma empresa de dois, três funcionários, acho que não encaixa, né? Não. E até eu digo mesmo as ferramentas que eles oferecem. Por exemplo, eles oferecem lead scoring, né? Que é uma pontuação do lead com base na interação dele com os teus conteúdos. Colocando isso num exemplo prático. Eu tenho um blog, tá? Eu vendo sapatos no meu blog, né? E eu tenho conteúdos lá no meu blog de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. O fundo de funil é o cara que já está pondo para comprar. O cara já está procurando a cor do sapato e o tamanho do sapato. Certo. O meio do funil é o cara que sabe que precisa de um sapato, mas ele ainda está tentando entender qual que ele vai comprar. E o topo de funil é o cara que tem um casamento para ir. Ele ainda não sabe se ele vai ter que comprar um sapato, porque ele ainda não sabe se ele tem um sapato para ir no casamento. Entendi. Então, são dúvidas que vão afunilando. Essa ferramenta oferece uma das coisas de marketing que é muito interessante. Esses dias eu falei para um cliente, e é um cliente super antenado, o cara não sabia. Que você consegue perseguir o lead, o lead, o contato que você já tem, ele navegando no seu site. Então, se ele já está navegando nesses conteúdos de fundo, de funil, já está pesquisando os sapatos, eu tenho como automatizar um aviso para a minha equipe de vendas para entrar em contato com aquele cara, porque ele já está no momento de comprar. Será que você está me falando isso? Cara, é muito sinistro. Você está me falando isso? Você assistiu aquele da Netflix, o Dilema das Redes? Assisti. Todos os documentários que saem sobre isso, eu assisto. Então, no começo parece que você fala, nossa, é sinistro isso. Depois você vai indo e você fala, ah, é legal, cara. Sim, é legal. Legal, me ajuda. Se eu quero pagar mais barato na geladeira, eu vou lá na geladeira, olha, daqui dois dias eu começo a receber umas ofertas. Para mim é bom, mas onde é que está o que é tão invasivo? Tudo bem isso que você falou, você vai perseguir o cara, vai perseguir. Mas até que, o que você acha? Até que ponto isso é a invasão? Isso é uma coisa invasiva. Cara, o grande problema é a manipulação. A manipulação desses dados. E tem inclusive um documentário que trata sobre isso, eu não lembro se é exatamente o Dilema das Redes, porque eu assisti todos os filmes que falam sobre isso que estão na Netflix, mas só me recorda se é esse mesmo, que fala sobre o caso dos Estados Unidos. Não, não é o Dilema das Redes, eu assisti esse também. É do Trump. Isso. Da eleição do Trump. Então, lá mostra um pouquinho, né? Porque o que foi feito, né? Com base em interesse das pessoas, uma segmentação por interesse que está disponível nos Estados Unidos, nas redes sociais e não está aqui, é a segmentação por orientação política. No Brasil eu não consigo fazer essa segmentação. Logo mais vai ter o direito esquerdo aí. Provavelmente. Do jeito que está, está vindo, né? Está vindo com tudo. E nos Estados Unidos já tem essa possibilidade, né? De eu segmentar meu público por orientação política. Então, eu posso mostrar anúncios apenas para pessoas que têm uma orientação política de esquerda e apenas para pessoas que têm uma orientação política de direito. E o que esse documentário faz? Que os dados foram manipulados nesse sentido, né? Então, eles pegaram, por exemplo, pessoas que eram de esquerda e começaram a veicular para essas pessoas fake news, né? Relacionadas à esquerda. Entendi. Diretamente para essas pessoas. Então, eles manipularam de uma certa forma o interesse, os dados das pessoas. Inverteu o negócio ali. É. Porque tudo isso é com base em dado comportamental, né? E ao mesmo tempo eles pegaram as pessoas que estavam indecisas, né? E fizeram as pessoas tomarem uma decisão. E começam a bombardear ela de informação. E assim, cara, eu trabalho com isso. Então, quando eu bato o olho, eu já sei o que anúncio, eu já sei o que não é. Mas pouca gente sabe, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa aí, né? Com todas as pessoas do Brasil, que quando você pesquisa no Google, os primeiros anúncios são pagos. Sim, sim. Né? A metade da primeira página no Google é pago. Não está lá porque a pessoa realmente tem uma... Tem uma relevância também. Mas é porque a pessoa pagou para instalar, né? Sim. É, pouca gente entende que quando você está rodando ali o teu feed de notícias, se aparece uma informação completamente alinhada com o que você está buscando, não é porque foi um sinal divino. É, não é à toa, né? Não é, cara. Esses dias eu vi um anúncio, por exemplo, para você que tem um LG, pá pá pá, um Samsung, um celular Android, a gente tem a solução. Aí a galera embaixo, mano, como vocês sabem o modelo do meu celular? Como assim? Cara, é só ir lá e segmentar, entendeu? Então, as pessoas acabam unindo isso, né? A algo, muitas vezes, né? Ai, é um sinal, né? Aparecer isso para mim. Mas não, é campanha. E quando você tem isso, é muito fácil você manipular até uma opinião pública, né? Sim. Você já fez para político? Não precisa falar nome. Você já... Não. Nunca fez. Nunca fiz. Eu já fiz... Cara, eu faço para o que eu acredito. Até mesmo cliente. Eu não atendo cliente que eu não acredito, entendeu? Tá, entendi. Que eu não acredito que vai contra algum princípio, né? Eu tenho isso para mim. Isso é legal, isso é legal. Mas eu já trabalhei para órgão governamental. Já fiz campanha, já fiz eventos para órgão governamental. Ah, não, isso é tranquilo. Eu digo de campanha política. Não, campanha política eu nunca fiz. Já me cantaram algumas vezes. Até na última campanha agora, eu participei mais ali na coxia, acompanhando. Mas chegar a fazer campanha eu nunca fiz. Nunca fiz. Mas isso vai... Não está ainda dentro das campanhas do... Eu percebi que isso ainda não está muito grande ainda entre os políticos. Está começando, né? Não está. Cara, porque político, né? Normalmente é aquele cara de outra geração. Nacional, né? É. O santinho. Sim. O comício pode mais, né? O comício eu acho que não pode mais. Cara, comício eu acho que não. É debate, comício e falar umas groselhas na TV. E a própria lei, ela pegou e proibiu muitas coisas, né? Relacionadas ao ambiente digital, né? Então, por exemplo... Ah, política não pode. Não pode. Por exemplo, no dia da votação, se você mandar uma mensagem num grupo falando em quem você vai votar, é boca de urna. De urna. Você está brincando. Assim como você chegar ao vivo, eu digo, eu brinco, presencialmente no lugar e falar em quem você vai votar e estimular as pessoas. Você fazer isso em grupos do WhatsApp, desde a última lei das eleições, já é boca de urna. Tá, mas se eu mandar num grupo da minha família lá, vou votar em... Boca de urna. Tá, mas eu vou preso? Se alguém te denunciar, meu filho, você paga uma multa. Você está brincando. Está desse jeito? Está desse jeito. Então, não dá pra fazer uma campanha pegada a Donald Trump no hoje aqui? Cara, dá pra fazer campanha, mas daí quando entra, qualquer assunto assim mais delicado sempre vai ter uma legislação que vai... Então, assim, o profissional de marketing, nessa área ele tem que ser plural. Ele tem que entender um pouco. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha pra uma empresa de armas de fogo, por exemplo, tem uma legislação que regula a publicidade pra armas de fogo. Então, o cara que vai montar essa campanha tem que estar de acordo com a legislação. Se eu vou fazer uma campanha pra advogados, tem o código de ética da UAB que fala o que pode ser feito e o que pode ser feito. E pior que isso, tem um tribunal de ética da UAB, tribunal de ética e disciplina, de cada estado que tem decisões diferentes. Então, por exemplo, no Paraná eu posso fazer campanha patrocinada, em Santa Catarina eu não posso. No Paraná eu posso fazer uma publicação numa rede social da maneira X. No Mato Grosso eu já não posso. Então, sempre que você pega algum assunto mais delicado, algum ramo mais delicado, vai ter uma legislação. E esse também é um medo meu de não pegar a campanha política, porque daí vai exigir um estudo muito detalhado pra eu... Ah, entendi. Não é simplesinho, não. Não é simples. E muitas vezes você acaba se enfiando numa encrenca, né? Entendi. Então... E o... Ah, peraí. Saiu meu logotipo. Aí, pronto, voltou. Saiu, faz tempo? Ah, eu só não queria entender a conversa que tava no ritmo tão móvel. Tudo bem, a gente volta aqui falando dos políticos. Cara, e essa estrutura aqui no Brasil pra você fazer esse... Por exemplo, se você pegasse isso aí, você teria que estudar pra caramba, como você tava me explicando. Mas também eu acho que... Eu vou te falar, por exemplo, de vídeo. Eu lembro que... Nunca mais fiz. Fiz uma vez. Eu fiz campanha política no vídeo. Era a hora que todo profissional de vídeo ficava feliz. Porque todo mundo trabalhava em vídeo, assim... Vai trabalhando fazendo filme publicitário, institucional. Pega uns cachezinhos ali, mediano. Chegava na época de campanha. Dois, dois anos. Era onde você comprava o apartamento, o MacBook Pro, era onde dava os porradão. Porque era uma grana boa. Eu acredito que nesse meio deve ser muito parecido também, não é? Você tem essa noção ou não? Eu tenho essa noção, mas aí tem a ver mesmo com o que faz sentido pra mim. Porque eu sou uma pessoa, assim, que se eu não me policiar, eu acabo abraçando muita coisa, sabe? Então chegou um momento, assim, que eu preferi focar em algumas coisas. Não, não digo você. Eu digo, assim, no geral. Você sabe se isso rola? De ter grandes... Valores pra quem trabalha com isso? Cara, eu já não sei. Porque eu nunca assumi, né? Mas eu escolhi realmente seguir alguns ramos, né? Porque senão, cara... Você pira, né? Não, tem tudo pra fazer, né? Podia estar fazendo uma campanha pra ter um podcast agora, né? Então... Opa! Inclusive, né? Mas, cara, se você não escolheu uma área pra focar e se especializar, né? E você se especializou nas franquias. Hoje eu tô trabalhando só com franquias. Então, expansão de franquias, né? Eu me especializei, na verdade, no mercado B2B, né? Eu já fiz um trabalho pra uma parceira da Microsoft aqui em Curitiba, há um ano e pouco atrás, um planejamento de expansão de um produto específico. Legal! E foi bem bacana, né? Eu trouxe resultados e tal. E foi uma área, assim, que eu vi que eu gosto de trabalhar, sabe? Com esse público mais corporativo. Então, eu me especializei no mercado B2B, né? Então, de empresa pra empresa, né? E é o que eu gosto de fazer hoje. Você tem algum curso online? Cara, então, olha só. Olha só o sorriso. Se tem ou vai ter. Olha só o sorriso também, né? É. Estou gravando alguns cursos pela Udemy, né? Ah! Eu não tenho uma previsão aí de lançamento, porque agora, como eu assumi vários projetos dentro da Avante, né? Tá. E eu tô achando ótimo, inclusive, não estou reclamando. Porque, cara, isso é bagagem pra mim, entendeu? Tá, claro. Eu tô atendendo desde franquia de maquiagem, até franquia de luta, até escola de idiomas, né? Caramba. Então, isso é uma escola pra mim. Mas como eu assumi muitas demandas lá, né? Eu tô indo a passos mais lerdos. Mas você já tá gravando. Já tá em sala de gravação. Então, tipo assim... Perdi. Perdi. Dá uma minha frente aqui pra produtora. Perdi. Achei que já ia sacar um cartão de visita aqui, né? Dancei. Mas tô gravando aí alguns cursos, sim, né? E, assim, eu sou muito da ideia. Eu realmente quero ter algo escalável, né? Então... É, porque a produtora, ela é basicamente... O carro-chefe da produtora é curso online. Sim. E é escalável, né? É escalável. E eu vi uma galera aí ficando muito bem de grana vendendo curso online. Então, essa que é a ideia do curso. Eu quero ter algo escalável, né? Tá. Então, a ideia é realmente mesmo o beabá. É pegar pela mãozinha. É ensinar como que eu defino os posicionamentos que eu preciso ter, né? Então, por exemplo, um negócio físico. Cara, eu preciso ter meu negócio cadastrado no Google. É regra. Sim, sim. Se alguém tá assistindo, tem um negócio físico e ainda não tá no Google Maps, vai correndo fazer isso agora. Porque é o melhor posicionamento. E cada empresa tem os seus posicionamentos. Então, é desde isso até estruturar um site da melhor forma e mais rápido possível. Porque tem a forma de você estudar um puta site e tem a forma de você estudar um site funcional, que vai te entregar o que você precisa. Elementor do WordPress. Eu sempre faço os meus assim. Ou Elementor. Então, a forma de você estruturar um blog, a forma de você produzir um conteúdo bacana, né? E até mesmo de produzir podcast. Eu tenho que fazer o site daqui. Agora eu lembrei. Tenho que fazer o site daqui. Mas Elementor. É só arrasta e solta. Não tem nada de programação, né? Sim. Cara, que legal. É muito amplo, né? O trabalho do inbounding, do marketing digital, do... Como é que é o nome? Performance. Da performance. Inbound marketing. Desculpa. Performance, inbound marketing. Isso. É porque eu não tenho... Eu não costumo... Eu escuto marketing digital, gestor de tráfego. Qual a diferença básica? Porque é aí que me confunde. Cara, a diferença básica tá... Eu gosto de utilizar o termo profissional de performance. Por quê? Eu foco no quê? Em resultado. Em resultado, na performance. Entendi. E é isso que eu sempre busco. Eu não sou um mero gestor de tráfego. Eu não vou te entregar um tráfego... Pra esse tráfego mais tarde não converter... E eu olhar pra você... Cara, mas eu te entreguei 10 mil visitas no teu site. Não. Eu olho realmente pra performance da campanha. Você quer ver o negócio todo o caminho... Rastrear, perseguir até o negócio virar... Exatamente. Venda. E é esse acompanhamento que eu faço no dia a dia. Tá. Então eu pego o cara... Desde que o cara converteu... Eu entro em contato com os vendedores... Eu penso... Cara, o que que precisa? O teu lead chegou qualificado? Não chegou? Tem que mudar alguma coisa? Tá chegando o lead? Não tá? Você faz um acompanhamento com o cliente... Um acompanhamento. Pra ver o que que ele fala. E isso que é a performance, né? A performance o pessoal usa muito pra... Quem é gestor de links patrocinados... Mas tá relacionado realmente a gestão de performance de campanhas, né? Entendi. Então além de fazer os links patrocinados... Que são campanhas pagas... Eu cuido da performance. E o inbound é uma metodologia ali de conteúdo, né? Então a pessoa realmente tem que ter ali algumas habilidades. Então vai entrar e-mail marketing, né? Vai entrar automação. Automação eu digo... Você coloca um robô pra trabalhar pra você. Pra enviar o e-mail. Pra mandar uma mensagem. Tá, mas explica direito porque senão o povo vai pensar que é bot. Eu sei o que você tá falando de automação. Explica um pouquinho melhor. Quem assiste acho que é os bots. Até de político, né? Que fica lá. O que que é direitinho automação? Não, não. Automação é assim. É você desenhar um processo, né? Eu tenho... Sequência de e-mails. Sequência de e-mails, né? Eu tenho um processo que eu sei que dá certo pro meu cliente fechar uma venda. Tá. Por exemplo, né? Eu tive um cliente que ele vendia cursos. É, cursos não, perdão. Ele vendia alguns pacotes criativos, né? Tá. E eu criei um beabá pra toda pessoa que entrasse em contato lá no início com ele. Então da pessoa receber automaticamente uma amostra, da pessoa receber automaticamente uma promoção. Isso sem ele precisar. E aí você torna a tua campanha escalável, né? Sim. Você não precisa de uma pessoa ali, hoje é dia de mandar promoção, hoje é dia de mudar o desconto, hoje é dia de mandar uma amostra, hoje é dia... Não. Eu consigo automatizar essas questões, até mesmo no WhatsApp eu consigo automatizar isso. Telegram, tá? O Telegram eu sei que dá, né? Pra você programar. No WhatsApp dá. Tem um aplicativo que você baixa e você programa as mensagens. Tô brincando. Eu sabia que dava no Telegram, mas no WhatsApp eu não sabia. Você programa por contato. Qual que é esse aplicativo, hein? Cara, eu vou procurar, eu vou te falar. Você coloca na descrição depois, porque eu não sei de cabeça, eu não lembro de cabeça agora. Vou colocar, gente. Se vocês curtiram a ideia, eu vou colocar na descrição. Mas você... Você tá me devendo pra eu colocar na descrição. Se eu não colocar, a culpa é dele. Você tá vendo? Já tô me isentando aqui, sou isentão. Sim. Então a gente tem aí, né? Campanhas de e-mail marketing, né? Automação, que eu acabei de explicar. É front-end, né? Interface de landpages. Landpages é o quê? É uma página onde eu vou direcionar o meu tráfego, né? Pra ele fazer alguma ação. Ou ele vai baixar um material. Eu preciso pegar o contato daquele cara. Tem um botãozinho pra ele fazer alguma coisa. Um e-mail, comprar. Tem que fazer alguma coisa. Comprar, baixar o e-book, né? Tá. Então aí eu já tô falando aí, brincando de quatro, né? Habilidades que precisa ter pra fazer uma campanha de inbound, né? Então realmente é um... É um trabalho plural, né? É um trabalho plural. Que você tem que dominar ali algumas... E a produção de conteúdo, né? Tá. Você participa da produção de conteúdo? Participo. Eu participo da produção de conteúdo. Muitas vezes eu tô mais ali pra aprovar, né? Mas eu também participo da produção de conteúdo porque eu que dou sentido ao conteúdo, né? Ah, tá. Não é aleatório. Então você não deixa na mão do cliente? Não. Passa pelo teu crivo, pra ver se você não tá fazendo besteira. Entendi. Passa por mim. Então assim, ó pessoal... Você vai refinando bem aí o resultado. Falando assim uma estrutura bem básica de uma campanha de inbound, né? Eu tenho um primeiro momento que eu preciso atrair minha audiência. Eu tenho um segundo momento que eu preciso pegar o primeiro contato dessa audiência. Que é o contato onde eu vou poder conversar com ela. Tá. Que é o pagamento social que a gente chama. Num terceiro momento, eu preciso demonstrar o que eu faço pra essa audiência, né? Entendi. Eu preciso mostrar de alguma forma isso. Ou com um trial, ou com um aulão gratuito, né? E num quarto momento, eu vou oferecer uma oferta irresistível pra minha audiência, né? Então isso daí, de uma maneira bem geral, como é que funciona uma campanha de inbound. E eu não posso simplesmente olhar pro cliente e falar, me manda o que vocês têm que eu vou encaixar. Não. Existe o conteúdo adequado pra cada etapa. Então você faz uma linha editorial pro teu cliente. Você monta e fala assim, você vai seguir isso aqui? Sim. Eu tenho uma série de reuniões. Tem uma reunião de alinhamento de expectativas, que é muito importante ter, né? Ah, porque senão o cara acha, ah, eu vou botar mil reais aí, eu vou ganhar um milhão de dinheiro. Não, é, tem um... Você já falou, isso vai te dar mais ou menos justiça. Aí tem um roteiro, né? Tem um roteiro que é montado, com prazo, que é definido. E é dessa forma que a gente trabalha lá na Avanti, não só eu, como todos os profissionais. E é dessa forma que a gente vem dando resultado pros clientes, né? Que legal. E lá na Avanti, você tá tocando 12 empresas, 12 franquias. Se eu não me engano, são... É entre 10 e 12. 10 e 12. Isso. Mas uma é de luta, a outra é completamente diferente. Cara, tu não pira não com isso aí, cara? Muito pelo contrário, eu adoro, cara. Sério? Essa diversidade não buga, não? Cara, eu gosto, porque isso é know-how pra mim. Tá, sim. Eu, como profissional, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar na Avanti, né? Eu pretendo ficar lá muito tempo. Mas eu mesmo, como pessoa, né? Isso é know-how pra mim, né? Isso é know-how pra mim, isso é know-how pra Avanti. Então, eu aprendo muito, né? Eu testo muito, eu aprendo muito, né? Então, assim, pirar eu não piro. De vez em quando, assim, às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque cada cliente tem a sua especificidade, né? Cada cliente tem... Nunca mandou um propaganda de maquiagem pro lutador, nem uma luva de boxe. Não, não, isso não dá. Não, a gente separa bem, né? Até por questões contratuais, né? Não dá zica. Não, não. Cara, legal. E aqui, a gente conversou um pouquinho antes, assim... Ah, e alguns dos... Até, eu posso até citar aqui os clientes, né? Alguns dos clientes lá que a gente trabalha, até porque tá no nosso site. É o pessoal aqui de Curitiba deve conhecer a... A Academia de Artes Marciais Shogun Tim. Tá, já ouviu falar. Que é do Shogun. A rede de maquiagens da Liz Salazar. Que é onde eu te conheci aqui, fazendo um evento aqui na produtora. Fazendo um evento aqui, né? Tem a Influx. A Influx. A Influx, né? E tem alguns outros clientes que daí são de fora, né? São de fora. Não são aqui de Curitiba. Não são daqui de Curitiba, né? Ah, entendi. As vendas diaristas, é... Alguns outros clientes... É, Espetinho. Alguns outros clientes que são de fora. As vendas diaristas eu já ouviu falar. Já ouviu falar? Já. É bem legal o trabalho disso. É muito massa. Que são de outras áreas, né? Mas a gente tá expandindo aí pro Brasil todo. Cara, que sinistro, cara. É muito... Eu imagino ele cuidando de... É muito louco isso, cara. É muito louco. É muito louco. Não, e o pessoal às vezes até pensa assim, né? Isso é uma dúvida que surge muito. Cara, mas em momento de pandemia, franquia... Eu vou te falar, cara. É a melhor opção de investimento pra quem tem um negócio próprio em momento de pandemia. Sim, sim. Sim, sim. O risco é menor. O risco é menor. Você vai receber todo o apoio. Você já vai receber o brand de uma marca que existe. Vai receber o... Já vai receber meus serviços. Trabalho. Ali no pacote, né? Você já vai receber todo um apoio gerencial, né? E ali, cara, o pessoal... A equipe ali é... Eu ia falar... Não posso falar essa palavra. Por mim, pode falar. Você vê que eu já falei um monte de palavras. A equipe é foda, cara. É foda. Sabe? A galera acha o melhor ponto comercial pra pessoa. Tá ali junto. É dedicada mesmo, né? É dedicada. Eu percebi isso muito aqui no evento. Aqui no evento que a gente fez ao vivo. Sim. Eu percebi a dedicação que todos... Você participou, né? Mas a Amareli e o Lucas estavam aqui numa dedicação. Sim. Em empenho, no amor. Que é difícil ver aqui, cara. Cara, cada cliente é uma família, né? É. Isso é que é legal. E a gente não tá... E a gente até tem a ver com o nosso slogan, né? Nós não estamos vendendo franquias, né? A gente tá vendendo sonhos, né? Sim. Que é um sonho. O cara deve... A franquia é um sonho. Muita gente junta uma grana... Ou tá trabalhando de funcionário a vida inteira e fala agora eu quero ter meu próprio negócio. Vai pra uma franquia que é mais seguro. Mas não tem muita bagagem. Se não tiver um time ali que segura... Sim. O cara não aguenta a pressão. Sim, com certeza. Assim, a grande diferença da franquia está exatamente nisso, né? Em todo o suporte que você tem. Que você não vai ter se você for se aventurar aí, né? A ter um negócio próprio por conta, né? Sim. Então esse é o grande diferencial, principalmente agora em momento de pandemia. Tanto que a gente continua abrindo franquia, né? Tá crescendo. Tá crescendo, né? Caramba. Imagina a Academia de Artes Marciais aí. A gente vai abrir, vai chegar acho que na número 40 agora. Uma? No Brasil. No Brasil e tem uma na Suíça. Suíça? Cara, né? Legal, né? Não tem brinquedo não, cara. Sim. Agora você me contou aqui rapidinho. Olha, a gente, só pra vocês entenderem um pouquinho, é que ele entrou, a gente bateu um papo rápido, eu falei, segura, que eu vou te perguntar quando a gente estiver gravando. Ele canta, dança, representa, o que mais? Me conta tudo, tudo que você sabe fazer, tudo que você está envolvido, projetos. Cara, uma área aí que tem muito mais a ver com uma inquietação minha desde a infância, né? Eu faço parte hoje da Comissão de Igualdade Racial do Paraná, da UAB. Sensacional. E a partir dessa comissão eu dou palestras, né, sobre conscientização, né, conscientização a respeito do racismo, a respeito da igualdade racial, né? Já participei de eventos da Federal, da Unicuritiba, congressos, e é uma área assim que eu faço pró-bono, né? Então... Ah, que legal. Então eu participo disso, agora não está mais acontecendo por conta da pandemia, né? Eu cheguei a participar de um ou outro evento online, mas é uma área assim que é bem forte para mim, sabe? Até por algumas experiências pessoais, na infância e tal, foi uma área assim que eu resolvi abraçar, sabe? Eu resolvi abraçar. E qual que são os principais dilemas, as principais causas que circulam nisso aí? Como assim? Nessa, na questão. Causas, é, você diz... As principais brigas ali, o que mais pega ali nesse teu trabalho desse instituto? Cara, ali ele é um órgão de classe, né? Ele é da UAB. Então, a Comissão de Igualdade Racial, além de trazer conscientização para a população, estar à frente de situações de racismo, né? Então, quando acontece alguma situação, normalmente é chamado um representante para falar... Isso, aí vocês são representantes. Isso. Para falar sobre aquele assunto, para estudar. Então, a gente estuda caso, presta algum tipo de assistência. Mas, acima de tudo, ele é um órgão de classe, né? Então, ele briga pelo direito dos advogados negros, né? Ah, ok. Dos advogados. Dos advogados negros. Porque é um órgão de classe. Mas, também tem toda uma atividade social, né? Envolvida com isso. Porque, cara, não tem como a gente falar, não. A gente só vai falar sobre direitos raciais quando for... Não, não tem isso. Tanto que, há dois anos atrás, eu fiz uma excursão, onde eu dei palestra em mais de 30 escolas do interior. Tá. Falando sobre como denunciar racismo, né? Eu fiz a pergunta meio merda, mas... Eu fiz a pergunta bem errada. Eu queria saber quais são as questões, o que mais cai ali? O que mais vocês veem sobre o racismo? Qual é o tipo? Cara... Racismo é racismo, não é o tipo. Mas, assim, o que que é... Os casos mais comuns. É, eu queria saber qual que é... Porque, assim, uma coisa que a gente vê na mídia, na TV, nos filmes, o que que real acontece? Cara, no dia a dia, assim, né? O que normalmente cai, não só na comissão, mas o que vem pra mim, até pelas minhas redes sociais, porque eu me posicionei durante muito tempo nas redes sociais com isso. Eu até tenho um canal que fala sobre isso. Mas chegam muitos casos, principalmente, de estabelecimentos comerciais, de atendimento, e casos em ambiente de trabalho, né? São os casos que mais chegam. O que mais rola é isso aí. É o que mais aparece, né? Que são casos que até então, até dois anos atrás, sempre aconteceram. Mas as pessoas não enxergavam como sendo o racismo, né? Mas por essa, como a informação tá aí hoje em dia, as pessoas começaram a enxergar, né, o racismo onde ele realmente existe, né? Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, hoje em dia tudo é racismo. Sempre foi. Só que as pessoas estavam de olhos fechados, né? As pessoas aceitavam isso porque era cultural, né? Então é o que mais acontece. Mas acontece desde isso, né? Eu digo mais por mim, assim, né? Não tanto pelo acompanhamento ali da comissão, porque tem alguns casos que são mais sigilosos, né? Sim, claro. Mas o que o pessoal noticia pra mim, tem desde isso até um caso aqui, que pediram pra eu ajudar a divulgar, é de um rapaz que sofreu violência por parte do poder público, enfim, um angolano. Então tem todos, todos os casos, todos. E Curitiba, assim, tem muitos casos, né? É, tem muitos casos. Sério? Eu não tinha essa noção? Sim, Curitiba, assim, tem muitos casos daqui, assim, que tiveram repercussão nacional. Então, até alguns casos mais polêmicos, não de racismo em si, mas de posicionamento, né? É, que eu fico meio assim de falar, né? Porque eu não sei o que eu posso falar ou o que eu não posso falar. É, eu não sei. Você que é o representante aqui. Eu não sei. E acompanhamento de casos, porque tem alguns casos, né, que são mais sigilosos e tal, né? Mas Curitiba tem muito caso ainda. Tem muito caso. Eu, no dia a dia, cara. Eu, esses dias, eu entrei numa loja, é... E... Eu entrei numa loja de joias, né? E eu, assim, eu estou numa situação que você não me vê no dia a dia, né? Eu, quando estou trabalhando, eu não... Eu tô de camisa, né? Eu tô... Mas no dia a dia, cara, eu uso boné de abarreta. Eu saio de chinelo na rua, saio de boletona. Tipo eu, largado total. É, tipo, cara, eu adoro, cara. É, porque assim você tem uma cara de milionário, meu amigo. Então, assim, eu entrei numa loja de joias aqui de Curitiba e uma senhora que estava na loja, me olhou, foi correndo lá atrás e chamou segurança. Ah, você tá brincando, bicho. Eu não consigo... Mano, é muito absurdo isso. E eu não fiz absolutamente nada. Cara, isso é muito... Eu só entrei na loja pra comprar um brinco, né? Que eu uso brinco. E foi isso que aconteceu, né? E... E na época eu até estava, né, com o meu parceiro, que é branco, né? Eu sou negro, ele não. E ele também percebeu, né? O que aconteceu. E apesar de eu ter toda essa militância, né? É incrível como nessas situações eu normalmente fico em estado de choque. Eu não sei o que fazer, né? Não, sério? Fico. Então, na hora eu simplesmente me retirei da loja, né? Nossa, que absurdo. Depois eu sempre me arrependo, mas... Mas no momento é como eu consigo lidar com as coisas ainda, né? E já aconteceu isso, assim como já aconteceu, por exemplo, de eu ser parado com o meu carro inúmeras vezes pela polícia. Inúmeras vezes. Tá brincando. Eu só parei de ser parado com o meu carro pela polícia quando eu coloquei um brasão da ordem, né? Que tem o brasão da ordem que você pode pôr no carro, que fala advogado e tal, e é um brasão, né? E foi o momento, foi o marco, porque eu era parado toda semana. Toda semana. Tá brincando. Já aconteceu o absurdo da polícia me parar pra perguntar se o carro era meu. Então, mas e se não fosse meu? Cara, eu já escutei essas histórias, mas quando as pessoas contam, eu falo, é tão absurdo que você fala... Não, e aconteceu comigo, ninguém me contou. É muito louco. É. Então, isso aconteceu. E a minha irmã tava do meu lado. Minha irmã, na época, ela tinha 17 anos. O policial simplesmente parou meu carro pra perguntar se o carro era meu, né? Aí eu mostrei o documento, era meu. Se não fosse. Se fosse do meu pai, se fosse do meu amigo, né? Não contente, né? Ele começou a revirar o porta-malas do meu carro. Não contente, ele pediu pra eu abrir o motor. Não contente, ele pediu pra eu afastar os bancos, né? Até o momento que eu virei... Era pra incomodar mesmo, era pra incomodar. Até o momento que eu virei e tive que falar, cara, me desculpe, mas você tá tendo uma atitude abusiva, né? Se você permanecer com isso, tá sendo extremamente arbitrária. Nesse dia eu me posicionei. Porque a minha irmã tava junto. E foi isso que me pegou, sabe? Eu falei, cara, eu vou ter que abrir uma denúncia contra você. Ah, e com que autoridade você falar isso? Eu falei, cara, eu sou advogado. Ele olhou pra mim e falou, duvido. E aí você fez? Aí eu mostrei pra ele a carteirinha, né? Mas você não chegou a tomar uma atitude? Não. Aí eu peguei... Ele pegou e pediu desculpa. Falou que era uma atitude padrão que eles estavam tomando de ronda. Eu falei, nossa, é uma atitude padrão. Vocês estão em três e só meu carro foi parado. Passou um monte de carro. Aqui vocês não pararam mais nenhum. Cara, que sinistro isso. Como que é? É muito escuro isso, cara. Como que é uma atitude padrão, né? Meu Deus, cara. E... Enfim. A atitude padrão da polícia, pra mim, né? Eu não entendo, não me se ofendam. Eu não entendo. Mas pra mim, se eu sou policial, com o que eu pararia? Um monte de maluco dentro do carro às duas da manhã. Eu vou parar. Porque tá bêbado, tem droga. Certeza. Um monte de cara dentro. Esse carro lotado de maninho. Escutando lá música alta, loucão. Eu vou parar, porque ali vai dar merda. Inclusive... Isso é uma atitude padrão. Isso aí sempre vai parar. Inclusive, né? E por favor, pessoal. Isso que eu quero deixar bem claro. Eu tenho muitos amigos que são policiais. Sim, você não tá generalizando em nenhum momento. Gente boníssima. São meus brothers. Frequentam minha casa e tal. Da época que eu servia o exército. Então, né? Muita gente que serve o exército acaba seguindo a carreira policial. Então, não é generalizando. Mas as atitudes aconteceram. São pessoas, não é? Aconteceram. Todo branco é racista. Tem gente, pessoas. Foram algumas pessoas que fizeram isso, mas aconteceu. Né? E eu ia falar e acabei esquecendo. O quê? Eu abri um parênteses enorme e esqueci o que eu ia falar. Você falou que você não tava generalizando. Antes disso, sobre o que a gente tava falando? Dos casos com você. Você falou da... Sim. A mão do carro que foi... O policial disse que aquilo era uma tipo de... Não era... Era padrão. Ah, lembrei. Obrigado. Esse gancho que eu precisava. Inclusive, já saiu algumas decisões da justiça, algumas jurisprudências nesse sentido. Teve um caso bem horrível que aconteceu, se eu não me engano, em São Paulo, há dois, três anos atrás, onde o pai era um professor e o filho tinha uma série de torcedores saindo de um estádio e só eles dois foram parados e a polícia teve uma atitude extremamente violenta. E coincidentemente, de todo mundo que tava saindo, eles eram os únicos dois negros, né? E eu não lembro, sinceramente, mas era ali do meio, ali do Brasil, ali. Eu não lembro de direitos, era do Rio ou de São Paulo. Mas a justificativa da polícia foi que eram atitudes suspeitas, né? E a partir disso surgiu um precedente, falando o que é atitude suspeita, né? Atitude suspeita, por exemplo, no meu caso, seria um carro que já foi dado como roubado, né? Ou uma atitude visivelmente ilegal, né? Eu visivelmente cometendo algum crime, por exemplo, dirigindo embriagado, né? Fora isso... Balançando com o carro... Fora isso, não existe, né? Não existe atitude suspeita... Se o cara tá numa blitz, tudo bem, ele é atório. Se for uma blitz, tudo bem, né? Mas é um precedente, assim, que saiu, que eu achei muito interessante, porque se aplica justamente às situações que eu já passei várias vezes, né? Você me lembrou de uma história faz tempo, isso que me marcou muito, eu era bem moleque, e eu não tenho uma memória muito longa. Na minha turma tinha um dos meus amigos, era negro, e ele tava, a gente andava de patins na época. E tinha uma pista a três quadras da onde a gente morava, a gente morava tudo no mesmo prédio. E aí, a pista era três quadras. O que que o... Ele tava sem o patins. Ele ia alugar o patins, lá não me lembro. Então tava eu mais um com o patins, e a gente... Eu te falei de patins e ele falou, vou acompanhar vocês correndo. E ele foi segurando o tênis de um de nós, eu não me lembro qual que era. Assim que ele foi correndo com o tênis, começou todo mundo a olhar ele. E ele mesmo, não é que aconteceu. Só que a gente via que tava, ele tava correndo com o tênis na mão. Sim. Todo mundo começou a olhar, ele falou, para, para, para. Ele falou, melhor eu parar de correr com o tênis na mão. Olha isso, cara, criança, cara. Cara, mas... Dez, onze anos de idade. Na hora eu fiquei, aquilo me bateu, eu fiquei tão mal com aquilo, eu falei, pior que ele tem razão. Cara, mas isso são orientações que nós negros recebemos dos pais desde criança. Cara, é sinistro isso. Entendeu? E ali me chateou, porque era real. Uma coisa assim, eu até, isso não bate tão agressivamente em mim, porque eu vim do interior, né? Então, o racismo, ele esteve presente na minha vida, assim como até hoje aconteceu a situação lá da loja de joias. Mas eu sinto que foi um pouco mais branco, é complicado falar isso, né? Do que, por exemplo, pessoas que vivem em situação periférica, né? Então, a gente sabe que o piazinho negro que mora lá na periferia, Ele recebe desde criança as orientações da família dele, de como andar, como não andar, como carregar as coisas, como não carregar, né? O que fazer, o que não fazer, né? Então, até esses dias eu vi uma notícia de um cara que ele começou a tirar foto de tudo que ele estava fazendo e publicar nas redes sociais, para ele sempre ter um álibi, porque ele já tinha sido parado pela polícia e tinha sido acusado de crime, assim, mais do que dez vezes, né? Eu, se eu não me engano, acho que passou no Fantástico isso, né? Então, uma forma que ele achou de sempre mostrar onde ele estava, sempre mostrar que não era ele aquela pessoa, né? Que eles estavam procurando, foi tirar foto e começar a publicar tudo que ele estava fazendo. Se eu não me engano, foi isso. Eu dei uma olhada por cima, mas foi uma matéria do Fantástico. E são orientações, né? Que quando eu falo para os meus amigos, porque eu hoje estou num ambiente elitizado, né? Eu hoje estou nesse ambiente, né? Você até falou da minha roupa, né? Então, são coisas que quando eu falo hoje para o meu grupo de amigos, né? Eu vejo, assim, que é uma coisa muito, causa estranhamento, né? As pessoas não têm noção que é assim que funciona. Não, eu não tinha noção, de verdade, cara. Eu sou um cara antenado, convido com muitas tribos e eu não tinha essa noção. Porque quando aconteceu isso com esse amigo meu, na hora eu não parei e falei, para de ser besta. Não, na hora eu parei e falei, você tem razão, vai dar ruim de ser. Sim. Olha que absurdo. Sim. Você cai a ficha, você não percebe. E são pequenas coisas, sabe? Assim, eu ia num shopping aqui em Curitiba, né? Um dia eu fui com um colega meu, a gente foi comprar uma jaqueta junto, numa loja, que não vou falar o nome da loja, que tinha promoção de casacos, né? Ele estava provando o casaco na frente do espelho e eu estava na frente do outro, né? Mas um do lado, assim, do outro. O segurante chegou, me cutucou e falou, viu, não dá para provar aqui dentro da loja. Você tem que provar no provador, né? Aí eu falei, não, tudo bem, né? Mas por que ele disse, ah, porque não dá para saber se você já pagou ou não e você pode levar embora. Só que o meu amigo estava do meu lado provando uma jaqueta. E para ele não falou nada? Não falou nada. Falou para mim, né? E nesse momento o meu amigo percebeu isso, né? Então, assim, são situações que vão acontecendo no dia a dia, né? Que você vai aprendendo a lidar, né? Vai aprendendo a lidar. Você sabe que é errado, né? Nem sempre você pode reagir na hora, né? Cara, não sei o que é a dizer, eu entendo. Mas acontece, acontece, sabe? E está aí, né? E eu acho que as pessoas, elas têm que parar de olhar para essas situações e falar... Porque eu fico muito chateado quando eu vejo isso. Ah, hoje em dia tudo é racismo. Ah, e é muito mimi. Cara, essas coisas sempre aconteceram. Não é muito mimi. Exatamente, mas quando você vê aí o negócio do lugar de fala, né? É, sempre aconteceram, mas agora o negro tem o lugar de fala. Agora o negro está em horário nobre na TV, né? Eu não tive que... Meu pai não me falou, se liga, não pode carregar a sacola desse jeito. Eu nunca passei por isso. É muito louco. Então, a gente não tem noção. Sim. Então, tem a questão mesmo do lugar de fala, né? Sim. E aí o que você estava falando agora, esse destaque todo na TV lá com... É o Big Brother que você está falando. É, não, eu digo horário nobre, qualquer horário nobre, né? É porque eu não acompanho muita televisão, não. Você vai perguntar para mim se eu não assisto Big Brother. Eu imagino o Coutinho na TV, né? Ah, tá. Eu digo assim, várias, várias, várias posições negras que estão ocupando agora lugares, né? Até mesmo Big Brother, né? Se você olhar o Big Brother há um tempão atrás, né? O negro não estava ali, né? E hoje em dia aí, se eu não me engano... Não sei se eu assisti o primeiro do Bambam e nunca mais assisti, nem ouvi falar. Esse eu estou escutando falar porque deu um rebordógio lá por causa da galera. Sim. Deu lá da Carol, deu lá até... Da Carol, da Lumena. Da Lumena virou aquela que só fala isso na internet. Sim. Então eu tenho noção do que está rolando. O resto, central, o link inteiro do Big Brother do ano passado aqui... Ah, não, eu estou ligado que estava o Pyong e estavam os influencers, né? Isso. Só o Pyong eu conheço. O resto, se entrar aqui eu não sei quem é ninguém. A Manu, você deve conhecer. Não sei quem é, é influencer. Ela é a cantora. Não sei. Não sei, cara. É a cantora do beira. Eu conheço a galera da internet. Tem uma música que você deve ter ouvido muito na tua infância, chorado muito ouvindo essa música. Qual? Ai, gente, eu preciso cantar. Ai, vamos ver ele cantar. Cara. Canta aí. É uma música que ela fala assim... É uma música que, sei lá, muito tempo atrás ficou muito famosa e todas as meninas cantavam. Nossa, eu não conheço também. E era... Ficou um tempão na Alemanha também, acho que não sabe... Eu não vou fazer você falar alemão, porque todo programa eu falo pra ela falar alguma coisa em alemão. Todo programa eu falo. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. É muito legal. Você vê todo mundo, alguém falando... Fala sim, alemão. Enfim, é hipocrisia. Fala, fala, fala. Pera aí. Hipocrisia, sabe que eu não sei hipocrisia, mas enfim seria English. Agora, hipocrisia eu não faço a menor ideia. Nunca usei essa palavra. Ih, ficou só com o brasileiro na Alemanha. Fala sim, ó, então, em alemão. Eu posso falar o que o Daniel é. O quê? Ele é um Duhmkopf. O que é isso? Aí você não tem que olhar no translator, né? Tem que ficar no celular pra você me mandar uma merda. Viu? Só mais um. O golpe tá aí, cai quem quer. Hum, como é que fala? Não, não. Eu não vou me misturar. O que é isso? Eu sou muito alienado. A galera vai achar que eu sou o maior burro, porque eu não sei nem do que vocês estão... Vocês se entenderam lá. Polêmica, polêmica. Não, ditados, ditados. Polêmica. Ditados contemporâneos. Isso dá corte. Depois eu vou ganhar um monte de view. Ai, gente, todo programa é isso. Ela fica vermelha e ela nem aparece, né? Quanto tempo a gente já tá batendo papo aqui? Uma hora, certinho. Vamos... Dá mais uns 10 minutinhos aqui. Agora eu quero saber um pouco, porque como o programa é Curitiba Podcast, eu quero saber... Eu sempre pergunto pra quem vem aqui, o que que gosta em Curitiba? E onde gosta de frequentar? Qual que é a tua convivência em Curitiba? Cara, a parte artística de Curitiba pra mim é sensacional. Ah, isso eu acho que era... Nossa, é o que eu sou apaixonado, é o que me move. Me diz aí alguma coisa. Cara, a parte de... Eu acompanho muito os concertos do Guaíra. Legal. Então, aqui eu tive a oportunidade de ter algumas experiências artísticas que eu jamais teria na minha cidade. Então, aqui eu assisti uma ópera, né? Quando que eu imaginei que eu iria... Cara, uma ópera... Desculpa, eu não quero ofender. Você acha que quanto tempo tem a ópera aqui? Porque nos filmes que eu vejo, eu nunca assisti uma ópera. Ela tem 5 horas e meia de duração. É isso aí. Eu já cantei numa ópera por 4 horas. Meu Deus do céu. Isso é doido, gente. Uma ópera, inclusive... Eu não sei se eu vou conseguir. É Der Fraschetes, alguma coisa assim. Eu não manjo de ópera, mas seria... Eu acho que é isso. É isso? O que que significa? Fraschetes, não sei. É uma alemã de quinta, né? É. Vamos ver. Aqui, alemão, sabe o que que acontece? É uma língua que você pode criar palavras. É? Ou seja, você quer falar que isso aqui é uma iluminação. Você vai falar que é um negócio que projeta a luz na parede e não sei o quê. Então, você vai pegar várias palavrinhas pequenas e você vai fazer um palavrão. Ah! Que doideira. Que doideira. É, é uma pira... É, é alemão. Acho que é fácil, né? Não. Que legal. Até hoje eu confundo os artigos em alemão. Até hoje. Olha que loucura. Mas você sabe que eu fui numa ópera em Berlim? Eu... Num aniversário meu, um namoradinho comprou ingresso e me levou. Menina, realmente, quase sem fora sentada. É, eu não aguento não. E daí eu te digo assim, ó... Você sente aquela emoção vindo aqui assim de dentro, se arrepiar inteiro. E se você fica cansada, já imaginou os artistas? Quatro... Você ficou quatro horas sem parar cantando? Não, não, sem parar não. Ah, tá. Teve momentos de canto. Eu fazia um coro que era um coro específico, que era um coro dos caçadores da época, da ópera. Então, eram alguns momentos que entrava esse coro dos caçadores, né? Era uma ópera que se passava no campo e tal, enfim. E eu fazia parte desse coro dos caçadores. Aí, o momento que eu não estava cantando, eu estava sentado, né? Mas, o que pouca gente sabe, é que normalmente essa ópera que dura cinco horas, já foi ensaiada por cinco horas anteriores à apresentação pelos artistas. Então, normalmente, os artistas estão ali o dobro do tempo, né? Se o cara reclama, ele fica sentadinho lá só ouvindo. É sempre assim. Então, assim, a ópera durou cinco horas, você pode ter certeza que teve um ensaio de cinco horas antes, né? Normalmente, é assim que funciona. Mas é lindo demais, é uma experiência única. Um dia eu quero ir, um dia eu quero ir. Não sei se eu vou segurar a onda. Não, porque eu acho bonito a ópera. Eu gosto. Eu era moleque, eu lembro que eu escutava aqueles três tenores, que era o Luciano Pavarotti, o André Bocelli e mais um que eu esqueci. Eu acho que eu era viciado, eu já tinha 12 anos, eu escutava o tempo inteiro isso aí. O CD ainda. Eu adorava, eu gosto, mas eu acho que ficar cinco horas no ambiente... Eu mal aguento ver filme Vingadores, eu fiquei puto de casa, três horas. São vários ratos aí, né? Você pode falar mais. É uma história, é um filme, é um filme cantado, né? É uma história. É uma história cantada, né? É isso. E além dessa parte das artes de Curitiba, que também é muito forte, o que mais? Onde você gosta de comer? Parque que você vai? Qual que é a tua rotina? Cara, eu sou uma pessoa que aproveita muito Curitiba mesmo. Então se eu começar a falar... Poxa, legal. Então não, mas fala então, por quê? Museu. Nossa, o Museu Rosa Cruz. Adoro. O Museu do Holocausto, né? Que conta toda a história do Holocausto, né? Ele é um museu de contação, né? Eu nem sabia que tinha. Sim. Ele é um museu muito mais pra você entender a história do que um museu visual, né? Então você vai percorrendo um trajeto lá dentro e tem um momento assim que mexeu muito comigo, que você pega o telefone e ouve as ligações, né? Que as pessoas fizeram e tal e assim, tem algumas coisas lá que mexem mesmo com você, né? Vou visitar. Por que que eu pergunto? Além de ser do programa, eu sou... Paulo, eu moro aqui há quatro anos, mas eu não fiz turismo. Sério? Eu tenho que pegar o ônibus lá, aquele ônibus que é... Ele não entende nada de Curitiba. Nada. Eu só ando com GPS. Não. Cara, tem muita coisa aqui. Eu sou apaixonado por Curitiba. Apaixonado, apaixonado. Daqui pra mim não é no Saio. Eu morro aqui, eu amo esse lugar. Então assim, tenho muita paixão pelo pouco que eu convivo, mas eu ainda não fiz turismo. Você sabia que tem uma múmia aqui em Curitiba? Não sabia. No Museu Rosa Cruz. No Museu Rosa Cruz, é verdade. Tem uma múmia real lá. Inclusive tem uma... Eu só tenho que andar nesses lugares. Tem uma réplica de uma pirâmide lá pra você tirar foto. É sensacional. É sensacional. E é aberto à visitação. Tem o Museu Paranaense, onde tem vários artefatos históricos da época de Dom Pedro. Tem, por exemplo, a mesa que eles usavam na sala do Dom Pedro. A mesa tá lá. A roupa de um dos soldados imperiais. Então, você vê que eu gosto muito disso mesmo. Bom, cultura é com ele, né? Um papo cultural é com ele mesmo. Que legal. E eu gosto de tudo isso, eu gosto. Mas eu não sabia. Eu já, óbvio, você sabe os pontos turísticos ali, mas eu não consegui fazer ainda. Porque eu cheguei aqui, já comecei a trabalhar, fundei a produtora e já foi... Pau, pau, pau. Cansaram. Tenho três filhos. Aí acaba, né? Que não dá tempo de fazer as coisas, né, molecada? É preguiça mesmo. Eu sou preguiçoso. Eu sou do Netflix, cara. Eu sou da Amazon, eu sento lá e assisto filme, cara. Cara, eu sou preguiçoso. Tipo, o local da região, assim, você gosta de ir. Restaurante. Cara, restaurante, eu acho que todo mundo que mora em Curitiba pode fazer merchan. É pra fazer. É? Mas assim, ó, não tô ganhando nada. Eu quero ganhar um jantar lá. É. Todo mundo tem que conhecer o restaurante Calabouço, cara. Calabouço. Calabouço. Deixa eu ouvir falar. Será que eu já fui? Eu não lembro. Onde que é? É um restaurante e é onde? Num calabouço. Ah, então eu não fui. Você entra pra baixo, é sensacional, cara. Eu não fui o Matheus que trabalhava aqui, foi e me falou. Cara, tem umas espadas, é esse? Sim. A parede é toda de pedras, são cachiçais que iluminam cachiçais de parede. Mas é só o lugar, a comida é boa também. A comida é maravilhosa. Nossa. O Matheus falou que não é caro. Não, não é. Não é caro. É bem legal. Não é por tudo que oferece, não é, cara. E é sensacional, cara. Meu Deus do céu. Onde é que fica isso aí? É ali perto do, um pouquinho pra frente do Shopping Miller. Hum, tá. Eu não tenho muita noção. Não, eu sei onde é o Shopping Miller, mas eu não tenho noção geográfica. Eu não sei se eu tô a 500 metros do Shopping Miller, ou se eu tô a 5 quilômetros. Você sabe o Condor que tem ali, pra lá do Shopping Miller, né? Ah, isso é piorou. O Condor tem toda a esquina aqui em Curitiba. Ele não sabe, ele sabe. Ah, o Mon. O Mon. O Mon. O Museu Skarni e Maia. Sim. Fica entre o Miller e entre o Museu Skarni e Maia, ali naquela rua ali que vai que é. Ah, facilitou. Agora facilitou. Agora eu sei. Manoel ou Manoel Ribas? Manoel Ribas. Manoel Ribas. É na Manoel Ribas. Ah, Manoel Ribas. Eu não sei o nome da rua, mas a noção, agora eu tenho uma noção geográfica de onde é. É, e é outra coisa, né, meu. E um outro lugar. Google Maps. E um outro lugar que eu amo, que eu frequento muito, que inclusive não sei como que eu não te encontrei ainda, é o distrito. Pois é, né? Você vai no distrito? Olha, não. Agora não. É, agora ninguém vai, né? Mas eu não sei como a gente nunca se encontrou aqui em Curitiba. Eu acho que na verdade a gente já deve ter até conversado. Sim, provavelmente. Só que, né? Fica aqui que é pergunto. Já aproveita agora pra tirar o atraso. Cara, legal. Pô, cara, brigadão por ter vindo. Foi um baita de um bate-papo. Adorei. Nossa, é uma... É riquíssimo conversar contigo, cara. Nossa, obrigado, cara. Muito legal. Feliz. É isso que tá ficando foda. Eu tô chamando uma galera que é muito boa aqui. Tá, pior que tá. Eu tenho que chamar uns caras mais pregos aqui pra eu me sobressair. Porque eu fico muito burrinho, muito micho perto dessa galera aqui. Valeu, querido. Obrigado, viu? Até o próximo, galera. Se inscreve aí. Compartilha. É assim, faz tudo o que tem que fazer no canal, porque a gente tá precisando dessa força pra continuar com esse projeto. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.